Temos um pouco dessa mentalidade militar hoje, nos nossos estudos. O primeiro atributo é decisão, tá legal? Então, nós aprendemos a tomar decisões. O líder toma decisões. Por mais que essa decisão não seja a melhor das decisões, você vai errar. Você vai cometer erro. É natural. Não tem ninguém que está em uma posição de liderança que não vá, em algum momento, tomar uma decisão errada. Faz parte. Agora, o líder, ele decide. Ele não fica no muro, em cima do muro, esperando muito tempo, não. Obviamente que as decisões são tomadas de acordo com certos valores, com certos princípios, com conhecimento. Tá certo? Agora, tenha decisão. Você precisa decidir pelas coisas. E decidir significa não voltar atrás. A partir do momento que você tomou uma decisão, é isso que será feito e ponto final. Você não pode ficar mudando o tempo inteiro aquilo que você decidiu. Você não pode ficar trocando, mudando de ideia a cada semana acerca do que você decidiu. Pessoas fracas mudam de ideia o tempo todo. Pessoas fortes tomam uma decisão e seguem com essa decisão tomada. Não importa o que aconteça. E ela pode, obviamente, tomar um outro caminho, só que essa tomada de um outro caminho, ela não é feita assim, do nada, o tempo todo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E hoje, cada um de vocês tem que tomar uma puta de uma decisão, que é a decisão de vencer. Foi a decisão que eu tomei lá em 2009. Falei, eu vou vencer. Eu não estou nem um pouco preocupado com os outros, estou nem um pouco preocupado com porra nenhuma. Eu vou vencer. Eu tomei a decisão de vencer nessa parada aqui. Eu tomei a decisão de vencer nessa parada aqui.